Fala galera do Nós Nerds, vamos fazer um vídeo para a Academia Xbox com a minha retrospectiva 2019, meus melhores momentos. Bom, para começar, tá aí atrás, eu acho que o melhor momento de 2019 foi chegar ao final de uma saga de 40 anos praticamente, desde 1977 até 2019. Cara, Star Wars foi o ápice do final do ano. Muita gente criticando, falando isso, falando aquilo, porque não podia, porque não podia ser isso, porque não podia ser assim. Aceita, meu filho, você não é o escritor da saga, você não é o criador da saga, você é o cara que assiste, você tem que assistir o que tem ali. Aceita, é assim que funciona a vida. Bom, falando de games, eu acho que os melhores momentos desse ano foram, para mim, foi Breakpoint, né, fazer Breakpoint, grande surpresa, tive algumas surpresas de jogos muito legais esse ano, como o My Friend Pedro, que eu me diverti muito, e outros jogos, mas aqui no momento não vou lembrar de todos, para não ficar falando, teve vários jogos que eu gostei, joguei vários jogos do Lego esse ano, joguei vários jogos que eu curti, gostei muito de fazer os Rewards, mas um dos grandes momentos também foi a BGS, a qual eu me encontrei com o pessoal da academia Xbox, pude conhecer pessoalmente várias integrantes da academia, várias pessoas com quem eu já conversava diariamente, e eu acho que esses foram os grandes momentos de 2019. Teve mais coisa que eu, no momento, não estou lembrando, mas isso aí faz parte da vida. A gente tem grandes coisas, a E3, está aí, a E3 também foi um grande momento, está com o anúncio de novos jogos, de novos estúdios, e olha, no final do ano, no dia do aniversário do cara aqui, dia 6, né, Xbox Series X, a Microsoft novamente apresentando aí um novo console, para quem quiser se preparar para o final desse ano, comprar um grande console, novamente mais poderoso, já criado. Bom, esse foi o meu 2019, eu podia fazer um roteiro de janeiro, fevereiro, março, mas eu não gosto não, eu não faço roteiro para nada, eu sou assim, é o que vem no coração e sai. Valeu, beijo, SargentoHack967 do Nós Nerds, retrospectiva curtinha 2019. Fui.